Você não vai acreditar, os criminosos fizeram um cordão humano para assaltar uma agência bancária. As imagens são surpreendentes, isso foi no Rio Grande do Sul. Num único dia, três agências foram alvos da quadrilha. A agência ficou destruída. O som das explosões assustou boa parte dos 26 mil habitantes de Itacoari, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Conseguimos ouvir vários, vários, vários tiros, provavelmente estourando vidraças e pessoas gritando. De repente começaram explosões, tiveram três explosões, cada uma de um intervalo de três minutos. E foram momentos de terror. A quadrilha usou jovens que estavam em um bar como reféns. Eles formaram um cordão humano em frente ao banco para impedir a aproximação da polícia. Pouco antes da fuga, todos foram liberados sem nenhum ferimento. Eles chegaram de surpresa, apontando arma na cara, mandando a gente ficar, fazendo uma corrente no meio da rua. Horas depois do ataque em Itacoari, essa agência na zona norte de Porto Alegre foi assaltada. Logo no início da manhã, cerca de oito criminosos armados renderam vigias e funcionários. O grupo levou o dinheiro que estava no cofre, nos caixas de atendimento e num caixo eletrônico. Esse foi o terceiro caso no estado só nesta sexta-feira. Uma agência de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, também foi invadida durante a madrugada. Uma pessoa cessa e com emprego de explosivo rompe um dos caixas eletrônicos. O período do mês é peculiar para essas práticas criminosas envolvendo as instituições bancárias. Normalmente se verifica um aumento de ataques nesse período. Durante a última semana, foram sete ataques no estado, média de um por dia. Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão numa agência de Serro Grande do Sul, na madrugada da última quinta-feira. Quatro homens fugiram com um malote e até agora ninguém foi preso.